Olá, meus amigos! Hoje vamos gravar mais um vídeo. O tema hoje é Desvendando o Pé, uma breve análise. Para quem não me conhece, eu sou o professor Léo de Paiva Montenegro. Meu site é www.leodepaiva.com.br. Ao decorrer do slide, a gente vai entender o porquê que eu escolhi esse tema para conversar com vocês hoje. Quando a gente fala sobre o pé, a gente tem que entender que o pé é formado por diversos ossos. Esses ossos formam várias articulações e são estabilizados por diversos ligamentos. Se a gente pegar uma foto de um pé com os ligamentos, quais articulações, a gente vai ver que são realmente muitas articulações e muitos ligamentos. O pé, basicamente, ele realiza movimentos de inversão e eversão, flexão e extensão e adução e abdução. O pé, ele é dividido em algumas regiões. Então, a gente tem aqui o antepé, que é composto pelos ossos do metatarso e pelas falanges. A gente tem o médio pé, onde entram os cuneiformes, o navicular, o cuboide. E a gente tem o retropé, que é formado pelo calcânio e pelo talos. A gente vai entender o porquê que a gente deve conhecer essas regiões. E é nessa imagem aqui. Quando a gente tem o conhecimento dessas regiões, a gente consegue identificar onde a carga está se concentrando mais. Se a carga está se concentrando mais na região do antepé ou se ela está se concentrando mais na região do retropé. Durante vários exercícios que a gente realiza na academia, dependendo da posição que nós ficamos, a concentração de carga vai para o antepé ou ela vai para o retropé. E dependendo do exercício que a gente faça também, o ideal é que a carga fique no retropé para que o centro de gravidade fique dentro da base de suporte, dando mais estabilidade. Quando a gente fala sobre o uso de salto, principalmente nas mulheres que têm esse hábito de fazer uso de salto alto, quanto maior for essa altura desse salto em centímetro, maior é a concentração de cargas na região do antepé, reduzindo a concentração de cargas no retropé. Esse aqui é um exemplo de um salto de 2 cm e com salto de 2 cm, basicamente a gente tem 50% na região do antepé e 50% na região do retropé. Ou seja, a carga está dividida em duas regiões. Quando a gente faz uso de salto alto, essa carga começa a se concentrar na região do antepé. Esse salto gera diversas alterações na região do pé, do tornozelo também, só que gera alterações no joelho, no quadril, na coluna. Então gera diversas alterações de biomecânicas que não são interessantes para a mulher. Então essa é uma das importâncias da gente conhecer as regiões do pé, antepé, médio pé e retropé. Os tipos de pisadas. Nós temos a pisada pronada, onde a carga fica basicamente concentrada na borda medial do pé. Nós temos a pisada supinada, onde a carga começa a se concentrar na borda externa do pé. Nós temos a pisada normal, onde a carga fica centralizada. Aqui temos algumas ilustrações da pisada pronada, onde a gente vê que essa carga começa a se concentrar na borda interna do pé. A pisada supinada, onde essa carga começa a se concentrar na borda externa do pé. E a pisada neutra, onde a carga está alinhada e centralizada. Em relação ao arco plantar, nós podemos ter o pé plano, o pé cavo e o pé normal. Quando a gente fala de pé plano, existe uma redução do arco plantar. Essa redução do arco plantar geralmente está associada com a pronação do pé. Ou seja, no pé plano, geralmente a carga está concentrada na borda interna do pé. Nós temos o pé cavo, onde existe um aumento do arco plantar. Esse aumento do arco plantar geralmente está associado com uma supinação do pé. Ou seja, a carga começa a se concentrar mais na borda externa do pé. E nós temos o pé normal, onde existe uma manutenção do arco plantar. E geralmente essa manutenção do arco está associada com o pé neutro. Essas alterações de arco plantar, seja aumento ou redução, geralmente está associada com dor no calcanhar, dor no pé e também com o faicite plantar. Ter o arco plantar normal é importante porque ele aumenta a eficiência do amortecimento e redução de cargas. Ou seja, se você tem o arco plantar preservado, a absorção desse impacto é maior. A pronação excessiva da articulação subtalar está relacionada com diversas alterações biomecânicas. Uma delas é o joelho em valgo. Muitas pessoas apresentam dor anterior do joelho, em grande parte as mulheres, mas muitas vezes a consequência dessa dor não está no joelho. A dor pode até estar localizada no joelho, porém a consequência muitas vezes está em articulações adjacentes, como quadril e tornozelo. Uma das causas que geram o joelho em valgo pela alteração do tornozelo é a pronação excessiva da articulação subtalar. Então se você tem o tornozelo com pronação excessiva, essa alteração excessiva vai gerar o joelho em valgo, que pode acometer e gerar dor anterior do joelho. Em relação ao quadril, pode ser fraqueza dos rotadores externos do quadril, e em consequência também gera o joelho em valgo. Então muitas vezes a causa da dor não está no local da dor, e está em articulações próximas. O pé, ele apresenta muitos receptores sensoriais, que dão noção de postura e consciência corporal. Por isso que muitas vezes é importante que a gente fique um pouco mais descalço, para que a gente ative esses receptores do pé, e tenha um feedback neural em relação à posição do corpo, em relação à própria percepção, e ajuste da postura em relação à atividade que nós estamos realizando no momento. Essa aqui é uma foto de uma aluna minha, que muitas vezes ela realiza o exercício descalço, e quando você faz o exercício descalço, você tem uma maior estabilidade, uma maior propriocepção, uma maior percepção do movimento, e melhor ajuste corporal. Isso tudo pela questão que a gente falou anteriormente. Você tem diversos receptores sensoriais localizados na planta do pé, esses receptores, eles enviam informações ao sistema nervoso central, e o sistema nervoso central responde e realiza o ajuste da sua postura naquele determinado momento, estimulando ou ativando músculos que precisam ser ativados para manter a posição corporal. Isso tudo facilita para que você consiga realizar o movimento de forma mais adequada. Em relação ao calçado também, muitas pessoas realizam tremendo de força usando calçado para corrida. O calçado para corrida, muitas vezes, ele é macio, ele tem um sistema de amortecimento que gera uma instabilidade, e no caso de força, a gente quer estabilidade. Lembrando que essa instabilidade pode gerar queda de força e até uma alteração da mecânica também. Então, muitas vezes, fazer o exercício descalço é bem interessante. Eu espero que esse vídeo, por mais que tenha sido breve, tenha sido útil para vocês. Um grande abraço e tudo de bom!